Vamos dar boas-vindas então a todos, dar boas-vindas a Simone e a Paula que estão em presente a dar uma saudação às vereadoras, e contando com o número legal de vereadores devo pôr aberto os trabalhos da sessão no dia 15 de 2018 pedi a uma vereadora Márcia que faça uma leitura do versículo bíblico para nós começarmos os trabalhos Leitura do livro dos Salmos Deçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação conforme a vossa promessa Saberei o que responder aos que me outrajam, porque tenho confiança em vossa palavra Não me tirais jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos Guardarei constantemente a vossa lei, para sempre e pelos séculos dos séculos Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos Diante dos reis, falarei de vossas prescrições e não me envergonharei Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo Erguerei as mãos para executar vossos mandamentos E meditarei em vossas leis Palavras do Senhor Pedimos então a secretária que faça a leitura da ata anterior Ata número 1.351 Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, reunir-se em sessão ordinária Nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito e Rio Grande do Sul Os vereadores, Juscemar Luiz Ciprande, Gilmar José Enderli, Pedro Carlos Vaz, Marcia Beatriz Vedana Duarte, Maurício De Oliveira, Vilmar Vivan, Vera Lúcia Tasqueto, Juliano Marcos Manfro e Paulo Fernandes Pasquete O presidente deu início à sessão às 19h, dando boas-vindas e saudando a todos os presentes Em seguida solicitou que fosse feita a leitura do texto bíblico Logo após pediu para que fosse feita a leitura da ata número 1.350 de 2018 Depois de lida e discutida, a ata foi aprovada por unanimidade Em seguida foi lida as correspondências do dia Pequeno expediente Juscemar fez sua saudação, parabenizou a diretoria do hospital por vir até a casa e prestar esclarecimento a todos Pedro Carlos deu boas-vindas ao ex-prefeito Helio III, que se fez presente na sessão Em seguida, o presidente cedeu espaço à tribuna para a diretoria do hospital São José Onde fizeram a exploração referente aos trabalhos realizados e apresentando os recursos e investimentos recebidos Grande expediente Gilmar reiterou seus cumprimentos, comentou sobre recursos enviados pelo candidato ao seu moreira ao hospital Saúde e educação para o município e outros trabalhos realizados por ele Juscemar cumprimentou a todos novamente e falou sobre uma preocupação nos últimos anos Em questão do convênio com o governo de unidades habitacionais Que nosso município está em déficit e que muitas pessoas estão pedindo Agradeceu a todos que participaram da festa no Saltinho e a todos os envolvidos Comentou sobre o deputado Jerônimo Guedes e a senadora Anamélia por recursos enviados ao município Disse e pede para que votem candidatos que ajudem o município e não só em quem promete e não cumpre Estamos em uma democracia, mas se deve saber buscar informações reais do que está acontecendo em nosso país E novamente ressaltou que municípios pequenos como o nosso sobrevivem de recursos do governo federal Desejou uma boa sessão a todos Juliano saudou a todos os presentes Comentou sobre a reunião com o executivo para ampliar as oficinas do CRAS Para as outras crianças que queiram participar, que tenham oportunidade Sobre as eleições, disse que é uma das mais importantes do nosso país E comentou sobre as propostas do seu partido Pediu apoio aos candidatos Marco Maia, Edgar Preto, Paulo Paim, Abigail Moisés e Haddad Disse que há muitas coisas que devem ser corrigidas E com o Haddad vai unir o país E ressaltou que é contra qualquer tipo de preconceito e violência Comentou sobre o movimento feminista que aconteceu E pediu para que escolha candidatos que ajudem o município Vilmar cumprimentou a todos Comentou sobre sua ida a Porto Alegre Onde um membro do Tribunal de Contas Disse que se espelha em Rodeo Bonito no trabalho dele E que é muito gratificante para o nosso município Reforçou sobre a questão habitacional citada pelo vereador Jossi Pediu para que seja encaminhado um ofício ao executivo Em nível de informação Para que repasse se existe alguma possibilidade de convênio Para os próximos anos referente à habitação Aproveitou para dizer que fez o protocolo para duas emendas Com a deputada Afonso Rã E que se liberada até o próximo ano Uma das emendas é ver a possibilidade de que seja construído junto ao hospital O lar do idoso Pedro Carlos fez seu voto de saudação a todos Diz que só temos liderança quando você tem apoio do povo E se referindo ao hospital Para que isso se deve ter uma Secretaria de Saúde equilibrada E uma parceria entre a administração pública e a diretoria do hospital Relatou sobre a sereita estrutura e espaço do nosso hospital Comentou sobre o deputado Darcísio Peronte Diferente ajuda financeira para o hospital Em relação à política Comentou que o maior projeto do partido PT é tirar o gol da cadeia Que se deve assumir as consequências da verdade E a população vai julgar no dia das eleições Ordem do dia Projeto de lei nº 68, barra 2018 Altere o dispositivo da lei municipal nº 40, 71, barra 2018 Que autoriza o município a conceder e incentiva a empresa instalada no município Na modalidade de aluguel e imóvel Destinado à atividade industrial e da outras providências Depois de lido e discutido O projeto foi aprovado por unanimidade Explicações pessoais Gilmar comentou que o doutor Sadi foi um dos que ajudou Trazer profissionais do Rodeio Bonito Relatou a opinião sobre a política Quando demonstrou ser a favor do candidato Jair Bolsonaro Concordando e falando com suas ideologias Sobre o armamento e opção sexual Juliano em questão de ordem Pediu para a assessora verificar sobre a cedência de espaço De cada vereador à tribuna Em resposta ao presidente se referindo em saúde Comentou que o modelo de saúde mudou e nisso que se deve se adaptar E foram construídos dois postos de saúde com emenda parlamentar do deputado Marcos Mário Disse que é contra o ódio e que o Brasil vai voltar a ser feliz de novo Vera disse nos discursos em que o presidente fala dos apoiadores de Haddad Que fazem parte de uma quadrilha Ressaltou que não faz parte de nenhuma quadrilha Mostra seu apoio ao PT em todos os cargos Questionou se algum gay fez mal para alguém E o que seriam de crianças armadas em sala de aula Expressou que é melhor trabalhar com gays em sala de aula do que com crianças armadas E de sua opinião demonstrou que não consegue entender quem defende isso Jussemar agradeceu a presença da diretoria do hospital Esclarecendo algumas dúvidas E que possam vir mais vezes a esta casa esplanar Em questão da democracia na política Se deve respeitar a opinião de todos Falou sobre as mudanças de lei E tem coisas que não se pode entender Que falta o Brasil abrir o olho Jussemar, em seu entendimento Relatou sobre o que enfrentamos no Brasil É uma crise de lideranças E com isso gerou a crise política E consequentemente a crise econômica Paulo comentou sobre o candidato à presidência Ciro Gomes E o deputado Afonso Mota Jário Jorge pedindo apoio a eles Márcia reforçou o apoio ao seu candidato Ronaldo Nogueira Disse que as pessoas têm sua ideia formada E não são os vereadores que vão mudar Em muitas famílias têm gays E ficam tristes de escutarem Inclusive em sua família Maurício disse que Quem conhece sabe que é uma pessoa livre de qualquer preconceito E que o movimento LGBT tem uma grande proporção E que raça para si somente é humana E que família tradicional é que cada um escolhe ter dentro de casa Pedro Carlos agradeceu a todos Dizendo que cada um assume o que fala Nada mais havendo tratar A sessão foi encerrada às 21h e 19min A ata está em discussão Se ninguém quer comentar Então a ata está em votação Os que Favoráveis permanecem com o estão Os contrários que se manifestem Como ninguém se manifestou A ata na sessão anterior foi aprovada por unanimidade Então pedimos à secretária que dê conhecimento As correspondências e proposições sobre a mesa Rodeio Bonito 11 de outubro de 2018 Senhor presidente Considerando o artigo 37 inciso 2 da lei orgânica do município E o artigo 78 inciso 2 do regimento interno da câmara de vereadores de Rodeio Bonito Solicito a vossa senhoria Licença para tradar de interesse particular No período de 1º de novembro A 30 de novembro de 2018 Fica a vossa senhoria autorizada A convocar o suplente imediato Para esse período de minha audiência Atenciosamente Vereador Juliano Marcos Mando Então temos Um pequeno expediente Vereador, se quiser fazer uso da palavra Pode se inscrever Vereador Juliano Marcos Mando Quero cumprimentar o presidente dessa casa Os colegas vereadores Servidores E o público presente O pessoal da Deucras Da saúde Filho do verdadeiro negro Queria aproveitar esse espaço de 3 minutos Que hoje se comemora O dia dos professores Parabenizar Todos os nossos professores Diga-se de passagem Os heróis Dos nossos funcionários E que são tão poucos valorizados Em nome das nossas duas colegas Vereadoras Que são professoras Quero parabenizar Todas as professoras Que aqui do nosso município E também Nosso Brasil Diga-se de passagem De nossos professores Que no dia a dia Enfrentam muita dificuldade Em detrimento de hoje As leis terem mudado muito Essa inversão de valores Que a gente se vê aí Que é onde Toda semana Infelizmente A gente está vendo professores Apanhando em sala de aula Então Temos que rever Esses conceitos Mudar as leis Que eu acho que o aluno Tem que sair de casa Com educação E levar na escola Para aprender Alguma profissão Para um futuro Mais melhor Então Acredito Na possibilidade De um futuro governo Estar mexendo Nessas leis Valorizando Cada vez mais Esses grandes Galerias Que são os professores Mais alguém Quer fazer uso Da palavra Como mais ninguém Quer fazer uso Do espaço Então peço Ao governador Vimar Que faça o sorteio Do grande expediente Gilmar Marcia Gilmar Paulo Josemar Maurício Juliano Iveria Vereador Gilmar Ender Com a palavra 10 minutos Senhor presidente Em nome do senhor Cumprimentar os demais Membros da mesa Novos colegas Vereadores Ao pessoal do CRAS Pessoal da saúde A equipe do Harold Em especial A minha filha Hoje Que me dá o privilégio De vir assistir Quero Começar Hoje Até Fazendo homenagem A professores Ser professor É professar A fé E a certeza De que tudo Terá valido A pena Se o aluno Se sentir feliz Pelo que aprendeu Com você E pelo que Ele lhe ensinou Ser professor É assumir Horas e horas Pensando Em cada detalhe Daquela aula Que mesmo Correndo todos os dias É sempre a única E original Ser professor É entrar cansado Numa sala de aula E diante da reação Da turma Transformar o cansaço Numa aventura Maravilhosa De ensinar E aprender Ser professor É importar-se Com o outro Uma dimensão De que cultiva Um plantio Muito para Que necessita De atenção Amor E cuidado Ser professor É ter a capacidade De sair De cena Sem sair Dos obstáculos Ser professor É apontar Caminhos Mas deixar O aluno Que caminhe Com seus próprios pés Feliz Dia dos professores Quero Parabenizar Todos os professores Inclusive Temos duas Vereadoras Que são professoras Em nome delas Como disse O nosso nobre colega Vereador Jôs Parabenizar As restas Das professoras Do nosso município Do estado E do país Mas Também não poderia Deixar hoje De parabenizar A comunidade Do bairro aparecido Na festa Que fizeram ontem Não somente A diretoria Mas as pessoas Que se doaram Para que o evento Da sua comunidade Tivesse êxito Também gostaria De parabenizar Ao deputado Zanquim E ao deputado Alceu Moreira Pelos votos Obtidos nessa Eleição Em Rodeio Bonito Dizendo que O compromisso Deles agora Com nós Só vai aumentar Agradecer Agradecer Os eleitores Do deputado Zanquim E do deputado Alceu Moreira Por confiar Na palavra E no discurso Dos candidatos Porque discurso O povo está cheio Atitude Que nós esperamos Deles agora Gostaria também Que se fosse feito Um ofício Para o seu prefeito municipal ou executivo que nós mandasse para essa casa qual a empresa que gera mais ICM ao município que se leve em conta na hora de ajudar com aluguel e outros auxílios que o município doa para as empresas porque tem empresas que muitas vezes geram pouco ICM e ganham um auxílio maior que alguma empresa então nesse sentido eu gostaria que viessem eu gostaria também que nem diz o outro que eu não tenha minha cara escondida e eu gosto de falar porque aqui é a casa do debate eu até gostaria de de pedir para o nobre colega Juliano que é até advogado e a Judy Kelly, quem sabe pode também ajudar que quando um eleitor liga para o cara a gente vai e enxerga umas cenas lamentáveis de funcionário público com carro da prefeitura e outros estabelecimentos que não seja o dele o que que seria automaticamente de nós fazermos como vereador podem responder não tem mistério nem boa noite a todos presidente, colegas pessoal que está nos encontros olha vereador primeiro tem que apurar o fato ver o que está acontecendo eu não posso dar uma opinião sem apurar o fato se você tem algo errado tem que ser apurado agora eu não sei exatamente o que aconteceu então eu não posso dar uma opinião sem saber só sei que tem que seguir as normas do município e dentro das normas tem que ser apurado se você está errado tem que ser penalizado é isso que tem que ser feito Obrigado pela ideia e também no resto deixar uma boa noite a todos e nós teremos mais novidades Vereadora Márcia uma palavra Cumprimentar o presidente dessa casa em nome dele os colegas vereadores as pessoas que nos assistem e aos professores em primeiro lugar eu e a Vera somos professoras em nome de nós quero parabenizar a todas as professoras hoje primeiramente eu quero parabenizar a todos os professores e professoras pelo seu dia pois sem eles nós também não estaríamos aqui nos ensinaram com toda a sua calma a ler e escrever segurando um giz na sua mão e um livro que é o seu escudo para educar a cada um de nós e sua missão mais importante é aproximar tantos jovens adultos e crianças do bem do belo e do verdadeiro quero agradecer aqui de coração a todos os professores e professoras e parabéns não só hoje mas todos os dias de suas vidas agora eu vou falar do projeto nós vamos ter o projeto 73 que trata-se do NAB e do CRAS quero dizer que sou favorável porque a coisa quando está andando tem que continuar sou totalmente favorável a esse projeto e o outro projeto de lei número 74 que fala da área de terra aquisição de área de terra que estão conseguindo aqui na prefeitura que sou favorável também ao projeto da compra da área pois com certeza estará possibilitando a vinda de novas empresas e também de modo especial a ampliação de algumas empresas que já estão instaladas em nosso município o que poderá representar novos empregos e renda para a população pois a melhor política social é o emprego esse é o lema do PTB emprego e renda pois dignifica o cidadão o cidadão e as pessoas que precisam dele para sobreviver boa noite a todos e boa semana de trabalho vereador Jossi com a palavra entrando cumprimentos a todos dizer mais uma vez boa noite o pessoal de casa que nos está assistindo através da internet a equipe do Arolt e também as pessoas que acompanharão durante a semana na nossa rádio 87.9 rádio comunitária fazer um pedido aqui novamente a gente é cobrado e não tem outra maneira a não ser como eu estou tendo pouco tempo de sair poderia ter até me dirigido até o executivo está chegando o dia dos finados e o povo está reclamando muito foi falado aqui nesta casa a respeito da limpeza do cemitério ontem hoje a gente sabe que tem pessoas que tem o hábito de ir até aquele local alguns só vão nos finados mas independente de quem vai uma vez por semana uma vez por mês ou uma vez por ano aquele local inclusive nós temos um funcionário exclusivo para aquele local e a gente muito bem cobrando aqui nesta casa e cobrou que se colocasse aquele funcionário fazer a limpeza principalmente não é minha opinião que se só limpe agora porque vai vir os finados mas que se mantém esse limpo mas principalmente agora que estamos próximos de os finados que lá estão todos nossos antes queridos que pudéssemos olhar com carinho e colocar esse funcionário aí que o executivo pudesse fazer isso aí que a gente está sendo muito cobrado quase que toda semana a gente acompanhando a política olha que ponto que chegou o nosso país por causa da politicagem e esse monte de partidos nós vimos aí um cidadão que fundou um partido e com oito segundos da televisão aqueles milhões de votos o que que é isso é quando o povo quer mudança o povo vai independente de partido e a gente se pergunta a democracia que é pregada por muitos e que estão apoiando inclusive um deputado aqui do Rio Grande do Sul apoiando aquilo que está acontecendo no nosso país vizinho a Venezuela aonde Rorraima está entrando não sei quantas pessoas por dia e está lá tendo que deslocar uma força tarefa do governo federal para poder atender aquelas pessoas inclusive a reportagem de crianças comendo até carne de cachorro e partidários aqui do Brasil lá defendendo de bandeira e impunho a continuidade daquele tipo de governo então não dá para se entender quando se defende democracia e se faz isso mas acabava de homenagear os professores que tudo passa por eles quem vai ser o próximo presidente os próximos que virão todas as pessoas que se formaram o primeiro pontapé foi através do professor e é um dos profissionais menos valorizados e a gente pergunta essa inversão de valores por que que está acontecendo olha como que está a nossa saúde a nossa educação e a nossa segurança no nosso país será que está tão boa assim volto a dizer essa inversão de valores uma bolsa presidiária 1.350 reais um aposentado trabalha uma vida para ganhar 950 reais então alguma coisa tem que mudar nunca é tarde para o povo acordar e eu acredito que chegou a hora que independente de quem ganhasse não fazer essas mudanças o povo vai para a rua o povo já mostrou que tem força e que não admite mais isso 14 milhões de desempregados isso não é do dia para a noite vem uma sucessão de erros da política econômica do nosso país então aonde que vai parar a gente aqui é quase que insignificante essa meia dúzia de voto aqui do nosso município mas com certeza que que quem nos acompanha deve refletir pensar muito bem em quem vai votar se vão continuar nessas mentiragens fake news da internet atacando um ao outro ao invés de apresentar soluções para o povo tanto que povo quer ver que caminho que vai andar a nossa educação a nossa saúde nossa segurança que não existe mais segurança mas nós estamos felizes moramos num município pequeno mas vou num município mais grande para vocês verem o que está acontecendo a nossa democracia está sendo exercida então cada um no dia 28 faça a sua escolha com a consciência tranquila independente do voto de quem quer que seja aquilo que eu sempre disse nesta casa tenho a minha opinião e respeito a dos outros mas temos que como porta-voz de quem nos colocou nesta casa deixar esses pontos de interrogação que Brasil nós queremos tinha uma enquete na Rede Globo e a gente se via falar 70 a 80% na corrupção quem que vai estancar a corrupção um quer estancar outros querem querem desvaziar os presídios crimes pequenos soltar eu acho que roubou uma galinha tem que tem que ter a pena roubou milhões tem que devolver não precisa ficar preso quem roubou devolva aquilo que foi comprovado ele não é um risco para a sociedade devolva aquilo que ele roubou e vai trabalhar e esperamos que o próximo governante coloque em prática aquela ação de fazer os presos trabalhar para se autossustentar e no mais desejar uma boa sessão a todos convidemos o vereador Maurício agradece vereador Juliano reiterando os cumprimentos a todos presidentes colegas servidores pessoal de casa quem nos assiste e quem nos escuta também pela comunitária FM primeiramente parabenizar também o dia dos professores são com certeza sem dúvida nenhuma a profissão mais bonita que existe no mundo tudo passa pelo professor eu também como professor apesar de não atuar mas gosto muito da área então parabéns a todos os professores que fazem a diferença no nosso dia a dia para nossas crianças e sempre ressaltar a nossa função de pais em casa quem tem filhos que como diz o Pepe Mujica ex-presidente do Uruguai a educação sai de casa e os filhos vão na escola para aprender português matemática história e assim por diante então esse é um valor acho que que temos sempre que orientar nossos filhos de casa que eles vão na escola para aprender a ciência não para aprender a educação básica que sai de casa então acho que esse é o grande desafio de nós pais e também né para que a escola e os professores consigam fazer um melhor trabalho também gostaria de teve a eleição agora há poucos dias primeiro turno gostaria de agradecer a todos que que colaboraram a votação aí do nosso partido colega Vera os votos do nosso presidente Fernando Haddad mil e quinhentos e poucos votos do Roseto do senador Paim parabenizado também que se elegeu quero agradecer também aos votos do deputado Marco Maia apesar de não ter se elegido nosso município infelizmente também perde mas as eleições são assim né vezes se elege vezes não se elege mas o povo aqui do Rodeio foi uma votação maciça né 349 votos são é muito voto para um município que nem a nossa então agradecer a todos e que ajudaram também o deputado Marcon também para avisar que fez 700 e poucos votos o deputado Edgar Preto 987 votos e a todos então que votaram e ajudaram aí para para na questão do da votação e do primeiro turno do do a presidente e governo e deputados e senadores no mais o dia 28 aí mais uma vez pessoal que nos assiste pessoal que nos escuta cada um vai escolher o seu presidente o seu governador e com certeza a gente quer que as pessoas escolham tranquilamente escolham de acordo com a sua consciência que nem eu pego o gancho do vereador Jô sei que o que mais tem é fake news aí nessas nessas internets aí as tal de notícia falsa né que agora modernizar é fake news então tem muito isso coisas sem pé e sem cabeça então que que polui estragam muito a informação do eleitor então que as pessoas votem tranquila né pense no que pode ser melhor para o país e a gente com certeza nós temos que quanto né vereadores e figuras públicas temos que deixar a urna escolher e a urna e nós aceitar a urna e a gente vai aceitar né quem ganhar nós temos que aceitar a urna isso que isso que nós temos que fazer e posteriormente torcer que que trabalhem bem e que é o nosso que o nosso país precisa no mais questão do vereador negro ele me fez a pergunta lá meio de supetão não sei o que que é tá negro só dei uma resposta genérica não me bota no meio das coisas tuas aí tá então é umas coisas uma resposta genérica eu acho que todo servidor que que tem que trabalhar pela legalidade pela mas não sei o que tu me pediu não sei quem é então não posso dar uma resposta aí que 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 me envolva no meio pra uma coisa que eu desconheço então mas não só não é tranquilo não é tranquilo tranquilo só isso é uma opinião na verdade é uma coisa lógica né que não precisaria dar no mais desejar uma boa sessão a todos aí uma ótima semana pessoal que veio nos assistir pessoal da saúde lá do do Cras do NAB do 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 PAC tem um projeto hoje também dizer que sou favorável ao projeto de 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 renovação aí prologação dos contratos a gente sabe da importância que vocês têm aí pra pra saúde pra assistência social então com certeza tem que ser renovado são ótimos programas que fazem aquilo que 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 mais se precisa prevenção que coisa que a gente trabalha muito com a com a remediação mas a gente precisa prevenção então sou favorável aí e com certeza é muito importante pro nosso município no mais desejar uma boa semana a todos obrigado vereador convidemos então a vereadora Vera fazer o uso da grande expediente quero cumprimentar os colegas vereadores funcionários da casa ao Arol de sua equipe as meninas que trabalham no NAB Nassi a Angela minha irmã a Novis doutora que bom a sua presença aqui e as demais pessoas que estão aqui quero iniciar parabenizando os nossos professores pois vocês são nossos verdadeiros heróis aqueles que nos ensinam muito mais teorias que nos preparam também para a vida a todos meu carinho e gratidão espero que nossos futuros governantes os valorizem da maneira que toda classe merece pois o professor é ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e para o futuro correto de uma nação e que cada ano está sendo desmotivada professores o mundo pode não te aplaudir mas o conhecimento mais lúcido da ciência tem de reconhecer que você é o profissional mais importante da sociedade parabéns pelo nosso dia e minha eterna gratidão a cada professor também Juliano em nome do Partido dos Trabalhadores quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo como estar ouvindo pelo voto de confiança que deram ao nosso presidente Haddad ao nosso governador que não foi para o segundo turno que teve um relevante número de votos aqui em Rodemir Bonito ao senador Paim reeleito e aos nossos deputados o Marco Maia que não foi eleito mas que teve sua votação a Maria do Rosário que teve sua votação e foi eleita em especial claro ao deputado Marcão aquele que eu sempre defendo aqui nessa casa defendo aqui nesse município porque ele sempre que precisa ele defende nós da classe trabalhadora lá em Brasília quando precisa defender ele é contra as leis trabalhistas ele foi contra ele é contra a reforma da previdência que vem a prejudicar os trabalhadores e quero dizer que o deputado Marcão está de parabéns ele fez 746 votos ele foi o campeão de votos aqui em Rodemir Bonito e as mesmas palavras eu digo para o nosso deputado estadual Edgar que sempre está presente também aqui em Rodemir eles não vêm só cada cada ano eles vêm até mais que duas vezes por ano aqui na nossa cidade e tudo que a gente precisar deles a gente está com ele ele fez 26% dos votos válidos de Rodemir Bonito então eu mando aos deputados eles estão mandando um abraço caloroso a cada um que teve deu seu voto de confiança na eleição que aconteceu no primeiro turno e com certeza quem quiser estaremos com o candidato presidente Haddad que também continua os 1509 votos apoiando ele novamente e também aos demais que queiram se engajar nessa luta em defesa da democracia e também quero dizer meninas que sou favorável ao projeto de vocês com certeza mas que pena que não venha separado porque a gente é bom ver cargos por cargos cada um de vocês são muito importantes de vocês pode ter certeza que eu estarei junto aprovando esse projeto peço nesse momento o vice-presidente Vermar que assuma os trabalhos da mesa em fazer uso do grande despedido iniciar complementando as pessoas que estão aqui presentes nós assistindo complementar o povo que está lá assistindo nas suas casas através da da transmissão do Arode povo que vai nós escutar também através da da rádio comunitária quarta-feira é um abraço a todos e dizer que continuemos com o trabalho transparente e levando as melhores intenções ao povo quero agradecer também que está saindo bastante agradecimento aqui eu quero fazer um agradecimento especial também ao povo que votou no deputado Peronde o deputado Peronde nós sabemos que vários deputados de todos os partidos ajudaram o Arodeio Unido mas infelizmente quando nós mais precisamos numa entidade de maior necessidade do município e da região que é o nosso hospital até o momento somente o dinheiro que entrou em caixa livre do hospital foi o dinheiro mandado pelo deputado Peronde até o momento pode ser que posteriormente venha tomara que venha mais alguém mudar nós mas foram 450 mil reais para custeio do hospital isso foi pago as duas emendas antes da eleição uma de 250 e outra de 200 mil reais então ele merece o agradecimento não se elegeu mas ficou o primeiro suprente do MDB agradecer também os eleitores que votaram no Sartori porque o Sartori enfrenta uma uma batalha pesada ele e a equipe dele porque nós sabemos o jeito do Rio Grande o Rio Grande vem de várias dívidas de bastante de 40 anos para cá segundo os analistas não é eu que estou dizendo eu escutei alguém que sabe dizer que nos últimos 40 anos poucos anos o Rio Grande trabalhou positivo e o resto foi trabalhando um foi empurrando a conta para o outro e o Sartori é um que assumiu a desgraça e a responsabilidade de tentar botar o Rio Grande funcionar está prejudicando os funcionários públicos mas ele vem seriamente fazendo o parcelamento na medida do que entra o dinheiro ninguém é maio como diz ele e ninguém faz milagre nesse lugar nós sabemos que nós temos um Rio Grande que tem 75% da arrecadação em folha de pagamento 52% é inativo pessoas que tiveram a oportunidade de se aposentar até com salários bem bem alterados sabe o governo que teve a coragem de fazer a reforma previdenciária no estado inclusive tirando a própria aposentadoria vitalícia dele a partir do governo do Sartori para frente não existe mais aquela história de governar o Rio Grande de 4 anos e ficar aposentado sim deixar para os netos a aposentadoria isso é a lei que tinha no Rio Grande então é coragem mas ele fez isso também com o apoio da Assembleia a maioria que que votou a favor a reforma do governo e isso mostra que tem tem sim um futuro do Rio Grande a partir do ano que vem se o povo entender de deixar o Sartori mais 4 anos eu tenho certeza que ele não está fazendo demagogia e nem mentindo porque eu acharia assim que o governo desse se ele fizesse aproveitasse os momentos que nem muitos aproveitaram ele podia ter botado a folha em dia lá no começo do ano 2018 para cá tem muita gente que tinha esquecido até do parcelamento e votava no Sartori mas ele foi categórico ele não fez isso ele veio no padrão inclusive no meio da eleição a mesma forma que estava pagando antes continuou pagando isso eu chamo de padrão meu ouro ser companheiro do Sartori no Rio Grande não é o mesmo que eu digo o MDB do Brasil porque lá eu não apoiei não votei no meu candidato a presidente da república porque ele disse nessa casa repito que não adianta ele se parar de não saber nada porque são 16 anos que ele está junto com a cúpula que vem assim massacrando o povo brasileiro com essa ilusão da pobre até que o pobre ganhe 80 reais de moça família tem lá fulano que ganha milhões então é demagogia então eu sinto um exemplo que o Jô se falou aqui na na reforma na ver os programas que não está funcionando que tem que mudar é uma realidade né mas eu me reporto aqui ó no SUS o SUS é 98% do povo pobre atendido pelo SUS até o hospital atendido pelo SUS uma pessoa mora sem atendimento porque não tem dinheiro para bancar uma saúde pública por conta e o SUS faz 18 anos que não é reajustada a tabela do SUS esse é o motivo de todos os hospitais do Brasil ter rebrado fica a gente jogando às vezes para a diretoria que saiu para aquela que entrou mas não ninguém faz milagre nesse setor também 18 anos pagando o mesmo valor que pagava 18 anos atrás estão pagando hoje pelo procedimento no hospital e se o hospital deixar de atender a pessoa e ela ir no ministério público o hospital está ferrado tem que atender mas daí a dívida quem paga tem que ir por ano para frente e assim o nosso hospital chegou nesse montante de dívida de quase 600 mil negativo isso que venderam terreno foram fazendo tudo o que puder e chegou nesse montante então eu digo assim que quem é a favor do pobre mesmo ficaram 16 anos no poder contando com o meu partido junto porque que não reajustaram a tabela do SUS que esse atinge mesmo realmente o povo pobre ajuda o povo pobre mas é que de repente o SUS não dá voto não dá para se manter no poder reajustando a tabela do SUS porque daí lá no hospital não tem politicagem lá no hospital atendo o povo conforme a gravidade do problema mas a Bolsa Família é fácil de eu botar um cidadão lá dizer para a família pobre se tu não votar no meu partido tu vai perder a Bolsa Família aí é fácil então isso são sacanagem de políticos corruptos que faz o programa social para se aproveitar realmente do povo que é dominado pela fome e pela precisão então essa é coisa que tem que mudar continuar ajudando esse povo com um programa sério que pessoas de bem façam esse atendimento dessas pessoas principalmente quem atender programas nessa natureza não pode nem ser candidato porque se ele for candidato ele vai fazer o joguinho da cintura de qualquer forma eu defendo aqui que secretário municipal não pode ser candidato todo o que trabalhar nesse setor de programas de benefício de atendimento dessas pessoas com dinheiro público gratuito que faça de menos fazer com influência de ser candidato porque ali está a corrupção pega o programa e se aproveita para fazer o seu meio de campo e fazer seus votos assim e dizer eu fui bem votado porque eu sou um cara bom não é cara bom coisa nenhuma é um cara canalha que usa o dinheiro público para fazer campanha eu estou no meu sexto mandato eu nunca usei esse tipo de coisa porque eu nunca peguei cargo público eu tenho meu cargo de legislativo eleito pelo povo e a hora que o povo dizia que eu não sirvo para esse caso também vou ficar tranquilo eu não vivo da política eu vivo no meu trabalho a política o meu ordenado eu uso para me manter no poder para fazer meu dia a dia participar da festa que nem o nego falou aqui lá na comunidade do bairro Aparecida como participo de todas as festas das comunidades e nós sabemos que que não é com um pouquinho de dinheiro que tu consegue ficar a tarde inteira numa festa e assim esse dinheirinho se termina a gente se mantendo no cargo ele não serve nem para garantir financiamento ele não é uma renda com a renda ele é um subsídio para a mantência do vereador no cargo então esse eu recebo mas o que for mal visto o dinheiro que não é correto pela lei eu não tenho preferência e não aceito alguém fazer esse tipo de coisa com o dinheiro público agradeço mais uma vez todos vocês que estão presentes os vereadores vereadores nossa assessora jurídica o Arode e sua família que faz esse belíssimo trabalho para nós e agradecer o povo que está assistindo nesse momento também e continue nós assistindo e julgando porque aqui todo mundo pode falar o que quiser mas cada um seja responsável por aquilo que fala então muito obrigado a todos pedimos a vereadora Márcia que faça a leitura da Ordem do Dia 17ª Sessão Ordinária de 2018 de Ordem do Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito no uso das suas atribuições que são conferidas pela lei orgânica faço público para conhecimento dos interessados nos termos do artigo 96, 97 e 112 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito que consta a seguinte matéria na ordem do dia para a sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2018 Ordem do Dia Discussão e votação do projeto de lei número 69 barra 2018 70 barra 2018 número 71 barra 2018 número 72 barra 2018 número 73 barra 2018 número 74 barra 2018 número 75 barra 2018 número 76 barra 2018 sala de sessões da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito 11 de outubro de 2018 pedimos então que a secretária faça leitura do projeto 69 de 2018 cria cria novo padrão de vencimento no quadro de cargos e funções da administração centralizada do município altera cargo horário cargo de auxiliar de enfermagem altera padrão de vencimento dos cargos de técnico e de auxiliar de enfermagem e da outras providências artigo 1º fica criado no quadro de cargos e funções públicas da administração centralizada do município lei municipal número 3316 barra 2012 com suas alterações posteriores o padrão do vencimento 2A com coeficiente de vencimento segundo a classe de acordo com o estabelecido no quadro a seguir padrão 2A A 1350 B 1385 C 420 D 4155 está em discussão o projeto quem quiser fazer uso sem ninguém vereador eu semar entendendo cumprimentos a todos analisando aqui o projeto tinha sempre uma discussão nessa questão das auxiliar de enfermagem então que de 36 agora vão passar para 40 horas era uma discussão de muitos anos que você tinha com as profissionais que eram 36 horas e trabalhavam 40 então tinha que pagar aquela diferença e agora então esse projeto de lei está sendo regulamentado e a partir de agora será 40 horas semanais quer dizer que sou favorável o projeto o projeto está em votação desfavorável permaneça como estão os contrários que se manifeste como ninguém se manifestou o projeto foi aprovado por unanimidade pedimos a secretária que faça leitura do projeto 70 para 2018 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 compreendendo primeiro as metas e riscos fiscais segundo as prioridades e metas da administração municipal extraídas do plano plurianual para 2018 barra 2021 terceiro a organização e estrutura do orçamento quarto as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações quinto as disposições relativas a dívida pública municipal sexto as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais sétimo as disposições sobre alterações na legislação tributária oitavo as disposições gerais artigo primeiro as diretrizes orçamentárias tem suas finalidades orientar a elaboração e execução da lei orçamentária anual para o alcance dos objetivos e das metas do plano plurianual PPA então o projeto de setembro de 2018 está em discussão vereador Paulo Pascoetti vou cumprimentar todos os presidentes demais colegas pessoal como assim só para frisar que o artigo 51 da LDO ela trata o seguinte quando a despesa com o pessoal houvera ultrapassado 51,3 décimos por cento e 5,7 do legislativo a receita por antelíquida respectivamente no poder executivo legislativo a contratação de horas extra somente poderá ocorrer quando destinado atendimento situação de emergência então tem vários artigos só ali esse é para clarear o problema então isso daqui o prefeito tem que dar muito atento que aqui aqui dá um balizamento para a administração dele contratações quando batendo 51,3 não pode realizar concurso público não pode fazer mais contratações nós estamos chegando não é o caso das meninas que estão lá do CRAS do NAP do NASC que elas é uma extensão de um programa de governo do governo federal estadual que já tem recursos simplesmente vamos renovar um contrato que elas já estão dentro desses 5 anos nós estamos atingindo 49 a 50% já então isso a gente pede para o prefeito não se constrangir o vereador e mandar projeto de novas contratações para nós aqui tem que baixar estudar e ver então a própria administração analisa a lei que está mandando aqui o projeto de lei 70 de 2018 e evita dele mesmo infringir a lei então não depende de nós que está aqui avaliando uma coisa que está contra a lei então que nem essa situação de horas extras bater 51.3 não pode mais fazer hora extra tem que começar a cortar diárias hora extra enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal quanto o executivo legislativo não é o caso que nós estamos com 2.3 estamos bem distantes disso daí isso a favor do projeto muito obrigado pegador um arroz como você diz no editado preocupante se está batendo nos 49 50% a gente não digamos se não é informado desses números é importante a gente saber quando a gente é cobrado que está faltando funcionário em tal setor tal serviço que está faltando que a gente tem argumento que a gente defender defender se nós defendeu o prefeito defender o executivo nós temos que está a parte que está acontecendo e se esses números estão batendo aí com um sério risco de não fechar as contas a gente sabe que se não vem aquela bonificação por ter sido um ano eleitoral um governo que está se inserando que não tem compromisso para os próximos anos daqui a pouco não vem nada a gente sabe que nos outros anos o governo federal mandou um abono para que os municípios da FAMUR pudessem fechar as contas será que esse ano vai acontecer de novo? então não dá para ficar contando com isso é bom que o prefeito eu sei que ele acompanha eles acompanham a sessão que eles ficam alerta porque acredito que eles tenham o apoio desta casa para fazer as coisas certas se tiver que cortar gasto que manda o projeto desta casa que a gente vai ser favorável quero dizer que isso é favorável ao projeto eu dou uma questão de sugestão é um projeto bastante extenso até um projeto desse automaticamente deve ficar baixado faz tudo porque ele é grande mas eu deixo a disposição do plenário que faça isso porque isso não tem não tem pressa de ser aprovado é um projeto que pode ficar até na próxima sessão até o mês que vem aí que não tem problema então segue o debate vereador negoedo senhor presidente diretor eu acho o seguinte se vem um projeto dessa natureza o Paulo coloca os números o prefeito se não tiver preocupado eu acho que essa casa também se ele está com esse projeto aqui na casa para nós aprovarem ele deve ter feito um estudo e se tiver que fazer cortes de gasto ele é a hora eu aí há três meses no final do ano praticamente que ele começa a importar algumas legalias de alguns funcionários que um pouquinho de FG quem sabe algumas diárias algumas coisas que quem sabe no final vai ter pressionado um pouquinho de dinheiro para a saúde ou para cumprir os contatos que ele tem na rua então eu não sou favorável ao projeto que seja colocado em votação que se ele mandou para essa casa ele deve estar bem ciente do que ele precisa que ser feito eu não sei se é para a título da informação se esse projeto a vereadora Vera que também esteve nessa casa ele não ficaria baixado para todas as comissões antes de vir para a ordem do dia automaticamente eu entendo que sim eu acredito que possa ser feito isso inclusive tem um anexo sim exatamente tem ali na mesa do presidente o anexo fica ali para todas as comissões analisarem e posterior aí se viria para para a votação ok aí como sugestão pode ser retirado né os vereadores que decidem o projeto continua continua está na hora do dia continua ele continua baixado é baixado para todas as comissões e volta na próxima sessão baixado para as três comissões se for esse o entendimento de todos então o projeto 70 que fala da diretriz orçamentária fica baixado para as três comissões passemos então a leitura do projeto 7 e 1 2018 altera nos artigos segundo e terceiro da lei municipal número 3.567 barra 2014 que autoriza o poder executivo a aderir ao projeto mais médicos para o Brasil a concessão de auxílio moradia e alimentação e da outras providências artigo primeiro os artigos segundo e terceiro da lei municipal número 3.567 de 29 de abril de 2014 passam a vigorar com a seguinte redação artigo segundo o auxílio moradia compreenderá o valor mensal de 2.300 reais por profissional artigo terceiro o auxílio alimentação compreenderá o valor mensal de 700 reais por profissional então o projeto está em discussão vereador Juliano gostaria desejar dizer que sou favorável ao projeto com certeza dizer aqui a doutora Novos que faz parte do programa Mais Médicos dizer da importância desse programa no Brasil com certeza sem dúvida foi um dos melhores programas que foi criado nos países talvez nós no sul não sentimos tanto porque não há talvez uma grande carência de médicos há também mas não é tanto mas no nordeste no Amazonas nas periferias com certeza muita gente se não tiver o programa Mais Médicos até ficam sem atendimento e gostaria desejar também parabenizar a senhora pelo trabalho que está aqui com certeza a senhora é uma excelente profissional como tantos outros que nós temos em Rodeio mas a senhora dizer para o Senado e dizer que os governos que seguirem para frente que ganharam as eleições e continuam com esse programa com certeza se não quem vai perder a nossa população aí do nosso país então sou favorável ao projeto o projeto está em discussão há ninguém que fazer uso o projeto está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários que se manifesta como ninguém se manifestou o projeto foi aprovado por unanimidade passei uma leitura do projeto 72 autoriza o poder executivo municipal a custear despesas com a realização da segunda copa rodeiense de voleibol misto e da outras providências artigo 1º em conformidade com a lei municipal número 3.235 barra 2011 e o artigo 217 da constituição federal fica o poder executivo municipal autorizado a custear despesas até o valor de 3 mil reais com a realização da segunda copa rodeiense de voleibol misto organizada pelo conselho municipal de desportos CMD e Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos o projeto está em discussão o projeto está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários que se manifestam como ninguém se manifestou o projeto 72 foi aprovado por unanimidade passei uma leitura então do projeto 73 barra 2018 define e caracteriza a permanência de situação de excepcional interesse público e autoriza o poder executivo municipal a efetuar a prorrogação de contratos de trabalho de pessoal contratado por tempo determinado e da outras providências artigo 1º fica pela presente lei caracterizada e definida como excepcional interesse público a necessidade de prorrogação do contrato de trabalho para a manutenção do núcleo de apoio à atenção básica o NAB programa de agentes comunitários de saúde Pax e programa NASF visando atender o programa saúde mental no município de Rodeio Bonito desenvolvido em parceria com os governos federais e do estado dentro da política de atenção básica o projeto está em discussão vereador Júcio novamente a gente tem os comentários a todos quero dizer que sou favorável e olhando aqui o projeto é o último ano de renovação que a lei permite e aqui fica uma ressalva uma preocupação que no momento que tiver processo seletivo como foi falado nesta casa que está sendo feito um bom trabalho pode ser interrompida que não quer dizer que quem está trabalhando vai conseguir passar porque nós sabemos o déficit de emprego que está em todo o Brasil inclusive em nosso município também não é diferente quantas pessoas de outros municípios que vem daqui a pouco pessoas com duas três faculdades e se não modificar o sistema de digital contemplando pontuações com certeza daqui a pouco nós teremos e já tenho várias aconteceu várias vezes está acontecendo de pessoas de outro município que estão trabalhando aqui não sou contra ninguém de outro município mas a gente acredita que dá para sentar e conversar e achar uma saída para que possam as pessoas do nosso município terem uma primeira oportunidade então fica uma preocupação é só daqui a um ano mas um ano passa tão rápido e então quero dizer que sou favorável ao projeto e dizer que todos os anos que estou nessa casa sempre veio todos juntos todos os cálixos nunca viram individualizados quero dizer que sou favorável e deixar essa minha preocupação nesse sentido desses processos seletivos que possam estar vindo no futuro e daqui a pouco mais pessoas do nosso município ficar desempregadas vereador às vezes fica às vezes fica um mês um trabalho em cima para por encher essas vagas que é necessário mas também gostaria muito de paralisar as colegas que lá trabalham no Cras a gente sabe da competência do trabalho da importância desse trabalho que eles desenvolvem então gostaria de que os colegas eu acho que pouca visita a nossa lá né até convida os colegas que vão até esses locais trabalham de grande resultado para o nosso município a gente acompanha no dia a dia esse trabalho então é importante que se renove para mais um período vereador Germar Ender acho que nós vamos estar mais porém lá porque está decidido nesse tempo para ela o presidente eu quero dizer que também sou favorável e colocando para o José o nosso alma para a equipe que muitas vezes a seletiva com os nossos funcionários da rodeia a vez não passa e daí ali numa seletiva no Pinhal que é um de cabo cristal giradê no espaço aí eu não entendo o que concurso aqui na rodeia não vale e aí no outro município vale então eu acho que a gente tem que rever que a vez ele tira um funcionário aqui da rodeia comigo que dá para a rodeia de cabo e dá para a rodeia de cabo para a rodeia olha o transtorno que dá vão ganhar muito menos porque vão ter que ter se deslocando no barco e daqui a pouco dentro do nosso município ela estaria fazendo até a vez uma injustiça com alguém que poderia ganhar um emprego aqui e também para dentro do município só para colocar mais também não sei vereadora Vera vereador vereador eu só dei como sugestão eu sei que sempre vinha junto e dei como sugestão para de repente ser separado admiro muito o trabalho dela as falas um trabalho excelente com as pessoas que mais precisam que mais tenham dificuldades não vou tanto lá mas acompanho não preciso estar presente lá mas a gente acompanha o trabalho que vem fazendo com as pessoas e não não estou contra ninguém só dei uma sugestão mas tenho certeza que o trabalho de vocês é maravilhoso o projeto tem votação os favoráveis permanecem como estão os contrários que se manifestam como ninguém se manifestou então o projeto 73 para o 2018 foi aprovado por unanimidade pedimos a vereadora que fale dessa leitura do projeto 74 para o 2018 autoriza a aquisição de área de terras para a ampliação do distrito industrial do município e da outras providências artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a adquirir sob a modalidade de compra ou desapropriação uma área de terras com até 40 mil metros quadrados destinada a ampliação do distrito industrial do município o projeto está em discussão vereador e o semá novamente entre outros cumprimentos a todos como a gente foi até a tribuna cobrar o executivo na limpeza do cemitério também temos que ter a grandiosidade de parabenizar esse projeto que vem em boa hora tanto que a gente nesta casa sempre cobrou se comprasse uma área de terra que tem empresas que a gente sabe que estão recebendo aluguel do nosso município o município além de fazer esse investimento vai economizar ou vai poder ajudar outras empresas a pagar aluguel que com certeza essas pessoas que estão recebendo essa ajuda há muito tempo nos cobraram que se disponibilizasse uma área de terra que com certeza eles fariam o seu próprio pavilhão seu próprio local no trabalho então parabenizar mais uma vez o executivo por essa atitude que com certeza quem ganha é o nosso município com ações desse porte dessa natureza quer dizer que sou favorável vereador meu irmão presidente e mais colegas sempre fui um defensor desde o início do mandato para que o município adquirisse mais de uma área falei em uma sessão anterior que o município estaria adquirindo 9.2 hectares para questão do esclarecimento o município vai fazer a compra de 40 mil metros que são 4 hectares este ano em 2018 e mais 52 mil metros no próximo ano também temos que ajudar o prefeito apoiar para que ele faça o investimento que está sendo planejado que é as construções do pavilhão com urgência nós precisamos do nosso município além de ter uma educação boa uma saúde e uma segurança precisamos de emprego hoje a dificuldade está muito grande então nós temos que abrir novas vagas para que a família seja contemplada obrigado presidente vereadores e o mar como se diz o projeto é um âmbito muito grande para o nosso município porque vamos chegar a mais empregos e como a gente diz muitos nossos jovens estão indo a seberir levantando de madrugada porque não temos um emprego praticamente para mulheres principalmente no Rio Bonito que é bastante curto provavelmente qualquer servente de pedreiro consegue armar agora para botar uma mulher de pedreiro tudo já não vai conseguir hoje nós temos é precário a situação de emprego para mulheres que não tem brinco então nesse sentido que as empresas tem que levar não só a comprar terra para os pavilhões mas buscar uma empresa que gere emprego para mulheres jovens eu digo nesse sentido também dizer que como eu já pedi para fazer a avaliação para se doar os balcões que não se olhe só a quantidade de emprego que vai doar a empresa e sim o retorno que tem cem que vai dar para o município porque daqui a pouco bota 4, 5 funcionários e o retorno para o município que é onde tem empresa com 2, 3 funcionários que conta muito mais retorno e nesse sentido que nós também temos que olhar o projeto está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários que se manifestam como que ninguém se manifestou então o projeto 74 para o 2018 foi aprovado por unanimidade pedimos a leitura do projeto 75 para o 2018 declara de utilidade pública municipal a entidade Senado JCI Brasil e da outras providências artigo 1º é declarada de utilidade pública municipal o Senado JCI Brasil entidade sem fins lucrativos com atividade de associações e defesa dos direitos sociais com sede no município de Rodeio Bonito o projeto o projeto está em discussão o projeto está em votação os favoráveis permanecem como estão ou os contrários que se manifestem como ninguém se manifestou então o projeto 75 para o 2018 foi aprovado por unanimidade pedimos então que a vereadora Márcia faça a leitura do projeto 76 para o 2018 autoriza o pagamento de despesas com a realização de confraternização dos servidores públicos municipais e das outras providências artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a custear despesas até o valor de 5 mil reais com a realização de confraternização dos servidores públicos municipais que ocorre em 3 de novembro de 2018 as despesas de que se trata do caput deste artigo incluem o pagamento de alimentação que é o almoço e outros materiais e serviços necessários a realização do encontro o projeto está em discussão o projeto está em votação quem os favoráveis permanecem com o estão os contrários que se manifestem como ninguém se manifestou o projeto 76 barra 2018 foi aprovado por unanimidade então pedimos a leitura do último projeto na hora do dia projeto 77 barra 2018 corrija o número da lei municipal número 5.058 barra 2018 de 27 de junho de 2018 e da outras providências artigo primeiro fica corrigido o número da lei municipal 5.058 de 27 de junho de 2018 passando a vigorar como lei municipal número 4.058 barra 2018 onde se lê lei municipal número 5.058 barra 2018 leia-se lei municipal número 4.058 barra 2018 o projeto está em discussão o projeto está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários que se manifestam como ninguém se manifestou o projeto 77 2018 foi aprovado por unanimidade temos agora o espaço de 3 minutos para esclarecimento pessoal quem quiser fazer uso da palavra pode se inscrever o vereador vir mais viva movimento a todos gostaria de para avisar também todos os professores do nosso município que trabalham em nosso município pelo belo trabalho que apresentam em suas funções uma 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 muito preocupante a nível de Brasil hoje está um levantamento que somente 3% dos estudantes pensam em cursar uma faculdade de professor acho que é uma das atividades mais importantes uma das profissões mais importantes que temos no Brasil e essa desmotivação por parte dos alunos das crianças que estão investindo no colégio é preocupante também gostaria de antes de fazer já cumprimentar a todo servidor público que transcorre no próximo dia 28 dizer que felizmente nós temos todos os órgãos públicos do nosso município o funcionalismo trabalha com dedicação e muita responsabilidade isso para o executivo para a administração pública municipal é um marco muito importante então precisar essas duas classes para amenizar e que sigam em frente obrigado mais ninguém quer fazer uso do navegador o irmão entra o irmão eu gostaria de colocar um levantamento que fiz dessa semana 44 deputados federais fizeram votos no dia nessa eleição tem aquelas pessoas que votaram porque o meu amigo é esse amigo é aquele e digo para vocês agora vamos ver se vamos lá esses que se elegeram vamos buscar uma verminha para ajudar o hospital São José porque um grande guerreiro e um grande batalhador nosso tipo fora independente do partido mas nós perdemos um guerreiro no hospital São José que é o Peronte então eu eu espero que aquele deputado que se eleger deputado federal independente do partido e siga partidária nós temos que buscar vou brigar bastante a partir de janeiro e já entrei em contato com o meu deputado estadual para nós ver se conseguimos levantar uma auxílio ao cometo para o David de Sal que foi desgovernado desse mandato agora e não passou para onde só Frederico na nossa região passou e o projeto de Frederico não chega nem na metade do Guedes de Rondeiro então a gente fica meio até cabresto com isso também quero dizer as professoras e coisas mais uma vez que a educação começa na família eu te digo o seguinte se um filho nosso ver um pai e uma mãe brigar dentro de casa um agredir o outro com violência esse filho simplesmente levará para sua escola a mentalidade que lá tem que bater na professora também então eu acho que a violência doméstica em casa já é uma grande desavença para esse aluno chegar no colégio com um pouquinho mais de violência no colégio então eu acho que as professoras eu acho que tem que dar a matemática portuguesa a história e a educação que se traga de casa e de preferência sem violência nenhuma gostaria também é que eu tinha que ter pedido antes que a gente olhasse com carinho para aquela comunidade do bairro Aparecido em Santo Antônio o que está acontecendo que ainda não saiu as documentação daquelas propriedades e cada um ser dono daquela propriedade dele já que paga os impostos e nenhum tem escritura quase se eu vir um ar pudesse dar uma coisa mas pode ser na próxima funcionário nas escolas tem que cumprir o horário professores merendeiras monitoras auxiliares de limpeza é justo é justo estão ganhando para isso mas muito triste se ver funcionários usufruindo de horários de trabalho para fazer sei lá o que em horários de trabalho em alguns departamentos que não é o dele tá então a gente fica preocupado porque já se tem cobrado tantas professoras nos colégios os auxiliares as merendeiras que tem que bater um ponto quando entra e quando sai se saiu 10 minutos bate um ponto e depois bate de novo quando chega porque que nas outras repartições do poder público não é feita a mesma coisa então a gente fica preocupado por isso que eu coloquei que a gente fica preocupado nesse sentido a gente enxerga o funcionário na rua no horário do expediente e te garanto que a vez muitas vezes não estão na sua opção então por isso eu te pedi o que a gente deveria fazer com o advogado não tem nada de sacanagem só isso e isso eu queria saber e não mais já uma boa semana todos e dizer que dia 28 estamos se aproximando uma eleição ontem minhas colegas de trabalho pedir para o prefeito olhar com atenção se dá para dar uma reclassificada pagar o piso salarial para elas teve um projeto que ia entrar em pauta que foi retirado não vi mais voltar que era uma adequação nos valores para o professor e parabenizar eles de novo isso é muito importante para a classe deles para todas as outras classes que nós aprendemos muito com eles agradecer as pessoas que votaram no Burman no Mota no Jairo Jorge no Ciro conseguiu fazer oito votos mais que eu que não judei e na próxima sessão me comprometo em trazer os dados do município os percentuais gastos com folha com saúde educação fundeb para nós ir discutindo para ver como é que está a situação nós vamos ter que dar um sei lá conversar com o prefeito para dar uma reduzida nos gastos para nós poder fechar o exercício da forma que a gente está vendo tem que começar agora já deveria ter começado antes mas recortar uma série de gastos para poder fechar o exercício não dá para deixar lá para novembro dezembro aproveitar que tem o resto de outubro ainda para reduzir drasticamente os gastos para poder fechar receita maior que a despesa então portanto na próxima sessão trago os dados melhor para nós discutir muito obrigado uma boa fim de semana para todos obrigado Juliano só agradecer mais uma vez vocês a presença voltem sempre aí convido mais gente acompanhar dizer também parabenizar o dia 28 o dia do funcionário público que com certeza nosso município está muito bem servido de funcionarismo público com certeza em todos os setores e o município é feito para prestar serviço então para avisar todos os funcionários públicos com certeza uma classe muito importante que presta o atendimento a toda a população do município então parabéns por esse bonito trabalho muitas vezes com salários baixos mas é um ótimo trabalho é um trabalho muito que merece ser valorizado e desejado no mais desejar uma boa semana a todos a vereadora Vera quero me reiterar as palavras do Paulo e dizer para a administração olhar com carinho e trazer de volta o projeto para a Câmara em favor dos professores para eles terem um aumento que quem sabe seja Paulo um presente do dia dos professores para nossos professores municipais que com certeza tenham esse direito de ser um pouco mais valorizados vereador José Mar falando um pouquinho da política eu ia falar na sessão ali na tribuna e a gente analisando o pessoal do Rio Grande do Sul aprovou a maneira que foi administrada porque os dois candidatos até antes das eleições estavam todos juntos Eduardo Meita na nossa chapa EP SDB PTB que administraram o estado por esses três anos e meio então entre os dois candidatos deu mais de 65% de votos então quer dizer que se fosse aquele grupo tivesse colocado só um candidato de repente teria um governo eleito no Rio Grande do Sul no primeiro turno então são os dois que estavam junto do governo fazendo essas contas que deu mais de 65% de e como que você disse parcelou mas não deixou de pagar nós escutávamos hoje Minas Gerais três meses atrasados e assim vai se não me engano São Leopoldo aqui do Rio Grande do Sul vários municípios com três quatro meses atrasados aí Porto Alegre são vários e volto a dizer que eu digo há mais de 50 nessa casa que se o prefeito não tiver não sei se a palavra certa é coragem uma autoridade para cortar alguns gastos Paulo acabou de falar aqui está batendo nos 50 aí você pediu para pagar o PIS também sou favorável mas daí esse recurso ele vai ter que cortar algum gasto para perder na justiça esse PIS ali no ano dele exatamente aí aí vai ter que cortar já foi cortado algumas regalias em anos anteriores o pessoal fica um pouco bravo mas quem vai responder continua dizendo aqui é o prefeito e eu acredito que se precisar desta casa com certeza a gente será parceiro da administração em fazer esses corpos que possam logo aí na frente estar pagando o PIS que é tão merecido para os nossos professores sempre foi favorável agora às vezes a gente cobra alguma coisa do prefeito mas nós temos que também ter o discernimento de saber de onde vai sair esse recurso se ele simplesmente aumentar por aumentar que acredito que seja a vontade dele ele vai dar 55% vai passar do 51.3% que diz aqui na net de diretrizes então dessa maneira a gente fica preocupado porque pode ganhar na justiça que o Paulo mesmo falou aí e quando a justiça determina que o presidente for nessa casa determina que o paciente seja atendido vai ter que ser atendido da onde sai dinheiro eles não querem saber e também deixei por fim aqui agradecer a todos que deram um voto de confiança para o meu deputado Jerônio e o mais impressionante é que as nossas pesquisas não são tão confiáveis assim eu falava até a última sessão que era uma pena um cara bom que o Luiz Carlos Reis que nós podíamos sair o risco de perder aquela cadeira no Senado mas felizmente todas as pesquisas erraram e falando essa semana com o deputado Jerônimo não pude falar com o Borrais ele acreditava todo esse fenômeno dessa grande virada na questão dele ter no meio da campanha ter abandonado a chapa Alckmin e Ana Mélia e ido para o lado do Bolsonaro é só essa explicação porque todos os institutos colocaram ele em quarto ou quinto lugar então a gente fica feliz e que com certeza o povo não está olhando muito para os recursos eles estão indo mais para as mentiras para as pressões para os fake news porque tenho certeza se tu colocar por número de voto o meu deputado mandou mais recursos do qual é deputado se você olhar o peronte do meu partido estão acabando de fazer uma obra de 250 mil reais no parque de rodeias ali mandou 450 mil para o nosso hospital então não serviu ninguém exceto vocês que são o cabo eleitoral dele fazer um 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 chamamento para o povo que como como foi feito foi emparedado mais aqui desta casa para que se ajudasse no nosso hospital aí vem um cara e bota 450 mil no ano era para fazer no mínimo mil votos no rodeio se o povo tivesse colocado a mão na consciência e tido realmente a preocupação do nosso hospital não só no discurso na hora de vir botar pressão que era na hora do voto e defender quem defende o nosso município no mais desejar uma boa semana de trabalhar todos uma boa noite então vamos agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui presente vamos registrar a presença da doutora Nóldis não sei bem o nome mas é Nóldis né então vamos registrar a presença da doutora de todos que estão aí o pessoal do Cras e que sejam sempre bem-vindos nessa casa e aqui é para tirar as dúvidas por isso nós já temos a transparência de transmissão para não ficar dúvida então agradecendo todos os que estão nós assistindo através da rede social né e era o que nós tínhamos para essa sessão eu declaro encerrado às 8 horas e 30 minutos e a próxima sessão